E tome short Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó O sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobe, mais amor odeio dela Tira o pé, tira o pé Alô meu tecladeiro, chama mais um seu, hein Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Sai do meio que nóis tá sem freio Em nome de Jandar Produções Em nome de ALTM Entretenimentos Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou ser o tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti, todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, o mais eu quero te buscar Vai ser então di-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Ô, solinho desmantelado, menino É vini, tá com classe, puxa, velho, velho Tiki-ti-ti-ti-tok, tiki-ti-ti-tok Essa aqui só vê A galera no meio do salão rasta na chinela, hein Puxa a tecladeiro, vem, vem, vem Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Eu te falei que ia ser diferente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedi pra parar, então parou